O televisor 4K HDR que a nossa equipe acaba de testar é a TCL série C6. A primeira linha de TVs da marca no Brasil com tecnologia de inteligência artificial. Antes, vem com a gente conhecer o design diferenciado dessa TCL C6, especialmente devido a base tripé, logo abaixo da soundbar embutida em formato cilíndrico. A qualidade de áudio tem a assinatura da Harman Kardon. Esse modelo de 65 polegadas que recebemos em primeira mão, uma opção de 55 polegadas também oferecida, exigiu não só cuidados com a sua tela fina, que é inferior a 1 cm na parte superior, como mais tempo de instalação. Isso porque um dos nossos desafios é sempre montar a base de uma TV sem olhar o manual de instrução, porém isso dificilmente ocorrerá com o usuário leigo caso não instale esse aparelho em suporte de parede. São apenas duas peças principais, a serem parafusadas, a base em si, descrita no manual como haste, e a coluna, chamada de apoio central. Feito isso, é só acoplar a capa de acabamento traseira e pronto. Estão disponíveis três entradas HDMI, sendo duas compatíveis com 4K 60p, e duas USB, uma no padrão 3.0 de maior banda e velocidade, onde conectamos pendrive repleto de arquivos de teste em 4K HDR. Apesar de discreto, o pequeno controle remoto tem operação IR e Bluetooth, para os comandos de voz, além de teclas Netflix e Globoplay. Uma das vantagens de ter uma TV Android é poder comandar e integrar totalmente as suas funções a smartphones e tablets, inclusive as configurações iniciais. Basta seguir instruções na tela da TV, como abrir o app Google no smartphone, dizer que quer configurar a TV TCL, para baixar um app de controle e copiar automaticamente os detalhes de rede da sua conta diretamente no televisor. O sistema operacional Android Oreo, o 8.0, traz o Google Assistente e recursos de inteligência artificial. Por voz, foi possível não apenas comandar as funções básicas da TV, mas pesquisar endereços no Maps, e qualquer outro assunto em aplicativos previamente configurados para isso, não só no Google. Enquanto assistíamos a um filme, claro. Ainda por voz, tanto pelo controle remoto quanto pelo app, acessamos diretamente determinadas séries no Netflix e canal de vídeos no YouTube. E se o usuário tiver uma caixinha Google Home Mini, dá para chamar qualquer conteúdo do YouTube, Netflix, Spotify ou Tidal, e pedir que reproduza na TV TCL através do recurso Chromecast integrado à plataforma. Durante a avaliação, a AC6 foi uma das poucas TVs que ofereceu um som decente em nossa sala, sem que distorções e ruídos surgissem para comprometer a inteligibilidade e reprodução das trilhas. Embora as salvares integradas e TVs não tenham o mesmo discurso de um home theater, neste caso aqui, com 4 drivers de 30 watts, sobrou um volume para médio-agudos e boa simulação surrada. Ok, sei que você quer saber sobre a qualidade da imagem, características como upconversion, contraste, brilho e reprodução de cores, certo? Então uma dica, vá em nosso site, baixe agora a edição digital de Home Theater e Casa Digital para ver em seu smartphone, tablet, notebook, ou peça já a revista e receba em sua casa. Não perca! Tchau! Tchau!